Esse é o celular 5G mais completo e barato que você consegue adquirir hoje, o Galaxy M14 5G. Sério, a Samsung acertou muito bem nesse aparelho, temos tela grande, câmera de 50 megapixel, NFC e muitas outras funcionalidades que eu quero falar um pouquinho pra você nesse vídeo. Então bora lá! A Samsung acertou muito bem nesse aparelho, que na minha opinião é até um espanto por tanto de funcionalidades e componente técnico que veio aqui no Galaxy M14 comparado a modelos até mais caros, de R$1.500 até R$2.000. Porque, por exemplo, se a gente fala de NFC, ter muitos modelos nessa faixa que a gente consegue encontrar ele pelos links que eu deixei na descrição pra você adquirir, é em torno de R$1.300 pra você adquirir em 10x sem juros. Você não vai achar hoje no mercado um aparelho que consegue trazer tudo o que ele traz por essa faixa de preço. Se a gente for levar em consideração apenas o 5G, sim, tem modelos já com preço equivalente do que ele. Mas o que ele fornece pra gente, como por exemplo, uma bateria de 6.000 mAh nessa faixa de preço, você não consegue encontrar. Sem contar também para essa tela. É uma tela bem grande, uma tela de 6.6 polegadas. Então você consegue aí assistir filme, assistir série, ficar jogando com ele com uma tela do tamanho enorme. Não é uma tela de 120 Hz, mas é uma tela de 90 Hz, o que, na minha opinião, é compreensível nessa faixa de preço. Tem modelos até que vem com uma tela de 60, você não vai perder nenhuma experiência por conta de ser uma tela de 90. E é um celular com uma tela IPS LCD, o que, na minha opinião, também é compreensível a gente adquirir nessa faixa de preço. E o que realmente me impressionou aqui no Galaxy M14 são as suas câmeras. Ele faz um trabalho legal, seja no desfoque, para você tirar aquela foto com o fundo desfocado, seja até mesmo para você gravar. Pra você ter uma ideia, o aparelho que eu estou utilizando agora para gravar esse vídeo é o Galaxy A71. Um aparelho muito mais avançado, embora mais antigo, para eu fazer gravações. Em aspecto de luzes, ele consegue ter um equilíbrio de cores. Não estou dizendo necessariamente da qualidade da imagem, mas um equilíbrio de cores melhor do que o próprio Galaxy A71. Se você me acompanha lá no CompraFest, tem muitos shorts que eu fiz lá que eu preferi utilizar ele, porque realmente essa câmera me impressionou, mesmo que ele seja considerado um celular relativamente básico. Que de básico ele não tem nada. O conjunto dele realmente é bem completo. Nessa faixa de preço, sério, vale muito a pena você ficar de olho nele. E se você já acha isso bom, ainda tem coisa melhor. Olha só na AnTuTu a sua pontuação nos meus testes de benchmark que eu fiz aqui. 370.697 pontos. Nós temos aqui como processador, um processador da própria Samsung, que é o X-NOX 1330. E como você acabou de perceber, ele traz uma pontuação bem legal, bem competitiva, nessa faixa de preço e até em alguns modelos um pouco mais caros. Então se você quer ter uma experiência bacana em jogos, ele vai conseguir rodar aqui também. Aqui no canal, eu já até trouxe teste de jogos com ele, você pode ir lá conferir como é que fica os jogos. E é até bacana que ele tem a funcionalidade, vou entrar no joguinho aqui para mostrar para você, que é essa daqui. O jogo está carregando, mas você já consegue ver por aqui os dados. Que é a possibilidade de você ver o FPS em tempo real, você ver quanto está utilizando da CPU, a temperatura do aparelho, quanto está sendo também utilizado de memória RAM. Então você fica ali jogando e atento para saber como de fato está sendo o desempenho do jogo no período que você estiver jogando lá nos testes de jogos. Eu mostrei isso com maiores detalhes para você. Para quem está precisando comprar um aparelho e pensando em ficar 2, 3, 4 anos com ele, aqui o Galaxy M14 também continua sendo uma boa opção, porque nós temos aqui uma atualização de 2 anos, de acordo com a Samsung do seu Android. Ele já vem de fábrica com o Android 13, que é o mais atualizado agora do momento, ainda vai ir para o 14 e também para o 15. Então quem pensa em comprar por muito tempo vai poder ficar tranquilo com ele. E a Samsung também promete mais 4 anos de atualização de segurança, o que acaba confirmando mais ainda ser um aparelho para se pensar em longo prazo. E uma função que faz dele um diferencial, porque a maioria dos modelos da Samsung nessa faixa de preço não vem, é a pasta segura. Então essa funcionalidade que nós temos aqui, o que a gente pode fazer nela? A gente pode, por exemplo, instalar um outro aplicativo diferente, digamos. Vou pegar aqui um exemplo desse joguinho mesmo. Eu posso adicionar ele bem aqui, então eu terei dois. Eu vou ter esse Gage Impact bem aqui e terei o outro de forma normal aqui que ele se encontra. Então, por exemplo, um WhatsApp, eu posso ter o WhatsApp normal e ter um outro lá dentro que vai ser separado, diferenciado. Essa função, você depois pode esconder ela se você quiser. Digamos que você tenha algum filho, você não quer que ele mexa em algum aplicativo em específico, você pode guardar ele aqui dentro e depois vai sumir da tela. Não são todos os aparelhos da Samsung que traz. Normalmente é uma linha um pouco mais premium, né? Da linha de R$1.500 para cima que normalmente vem. Mas o Galaxy M14 já fez isso para a gente, sem contar que ele vem com 5G. Então, se você está pensando em comprar um aparelho barato, completo e que tenha o 5G, essa daqui hoje, para mim, é a melhor aquisição que você pode fazer. Se você curte o celular da Samsung, você já vai gostar de saber disso. E se você não curte tanto, dá uma chance que esse daqui é um baita aparelho. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.